No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez vamos falar de nomes que estão circulando aí de reforços pro Grêmio, isso mesmo A gente sabe que o nosso time tem que se reforçar, o Grêmio já sabe disso né, a direção, o Filipão também já tá ciente com os jogadores que tem Ele consegue fazer alguma coisa? Consegue, ele consegue mudar alguma coisa, mas será que é o suficiente? Será que pra sair dessa zona de rebaixamento, sair dessa crise e almejar de repente até título, não digo do Brasileirão, mas da Sul-Americana por exemplo Será que é o suficiente? Eu acho que não, e a direção do Grêmio e o próprio Filipão já colocaram na cabeça que não E que precisam de reforço, principalmente ali pro meio de campo e até pro ataque Que é um ataque que tá defasado, não está fazendo gol, principalmente aí com o Diego Souza Que, cara, por mais que ele seja um centroavante que meta muitos gols no nosso artilheiro A gente precisa do centroavante ainda melhor, cara Desde a época lá da novela do Cavani, a gente sabia que só o Diego Souza não seria o suficiente E é o que a gente vê em muitas partidas importantes aí, que o Diego Souza acaba não sendo tão efetivo Mas, gurizada, vou falar mais sobre isso, só espero que vocês baixem aí a OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol Lá vocês ficam ligados de tudo que é notícia de futebol Conseguem ver as tabelas de qualquer campeonato Além disso, acompanhar os jogos ali em tempo real Enquanto acontece, se você não estiver por casa Ou se você estiver por casa, mas não tem como assistir Vocês acompanham tudo ali pelo seu próprio celular De graça Clica no link que tá na descrição E baixa aí o OneFootball Vamos lá então, gurizada Começando, tá? Sobre o ataque O Grêmio tá vendo uma necessidade gigantesca pro ataque Só Diego Souza, Ricardinho, Churim não vai ser o suficiente Filipão, inclusive, tem um desejo aí de utilizar o Churim Pra ver o que ele tem a oferecer Assim como já foi utilizado ali pelo Thiago Nunes Dando uma partida ali pro Churim Uma ou outra ali pra ver como é que ele joga Pra ver se no esquema funcionava Agora o Filipão vai começar a fazer isso Vamos ver se ele vai, de fato, servir, né? Se nos treinos já vai vir bem Pra ele conseguir colocar ele nos jogos, de fato Se não, cara, é mais um pra lista de dispensas Que já está na lista, né? De possíveis dispensas Então, além do Churim Que o Grêmio vai tentar aí Reforçar, né? O seu elenco Que já está no elenco Mas quer testar o jogador O Grêmio vai tentar Mais jogadores Não digo, cara, que vai chegar já pra agora Pra ontem Entendeu? Vai abrir agora a janela em agosto E o Grêmio pode trazer alguns jogadores Não só jogadores que estejam em algum time Mas jogadores que estão sem time O Roger Guedes Postou um story ontem No seu Instagram Falando que estava indo pro Brasil, né? Falou que partiu Brasil E saiu alguns jornalistas circulando Que... Ah, finalmente o Grêmio vai abrir os cofres Não sei o que, dando a entender Que o Roger Guedes Poderia estar fechando com o Grêmio Informação, tá? Hoje O Grêmio não tem nada Com o Roger Guedes Hoje, agora Tá? Fontes que eu tenho O Grêmio não tem nada Nada, nada, nada Com o Roger Guedes Mas Pode ser Mais uma negociação daquelas Na camufla Aquelas negociações que Não querem sair pra ninguém da mídia Sabe? Aquela informação que ninguém Quer Espalhar Até porque é um jogador caro Um jogador bom Que vários clubes Têm interesse Então se o Grêmio Está negociando algo com ele Vai deixar pra ser anunciado De forma oficial apenas Ou vazar quando Já tiver algo fechado Juliano Outro nome O Grêmio Tem interesse no jogador Isso é óbvio Tem interesse O Filipão Queria Queria treinar ele Novamente Mas O jogador ainda Tem aquele pensamento De Europa Então está sendo Aí debatido O nome do Juliano Hoje Ele é descartado Pelas questões De valores Tá? Pelas questões De valores Por ele estar querendo Um valor muito alto A nível de Europa Mas nada se descarta Mas nada se descarta De uma possível Reviravolta Nessa negociação Então o Juliano É o nome Que essa semana Deve ser definido O seu futuro Então a gente vai ficar A gente vai ficar Na guarda Para ver o que vai acontecer Paulinho Essa informação Do Paulinho Cara Essa está muito quente Paulinho É um jogador É um jogador De extrema qualidade Cara Ali para o nosso Meio campo Ia servir Como uma luva Porque Um time Sem meio campo A gente sabe Que não funciona E o Paulinho É excelente Cara Excelente Apesar dos valores Altos dele É um jogador Que Cara Sinceramente Acredito que o Grêmio Tenha potencial Para tentar contratar Entendeu Acho que o Grêmio Conseguiria Forçar um pouquinho Se eu Abrir seus cofres Dar uma forçada Para trazer o jogador Vamos ver O que vai acontecer Sobre Paulinho O ex-Corinthians Excelente Excelente Meio de campo Vamos ver O que vai acontecer Mas são nomes Que estão se encirculando Já viram a diferença De um outro vídeo Que eu trouxe aqui De jogadores Que estavam sendo Especulados no Grêmio Do lado De Palmeiras Aqueles lá Mano Esqueçam Como eu já tinha Falado naquele próprio vídeo Felipe Melo Jair Daverson Esqueçam Esqueçam Esses nomes Esses nomes Nenhum vai vir Até porque A torcida Já não quis Surgiu na mídia Colocaram Só para ver Vamos ver O que a torcida pensa Tem o Lucas Lima Lucas Lima é um nome Que não se está descartado Mas como eu falei A torcida também Já criticou bastante Não sabemos O que vai acontecer Referente a isso Mas vamos aguardar Vamos aguardar Porque nomes Existem Vão vir todos É óbvio que não Mas Começa a se especular Agora O Grêmio precisa Precisa de sangue novo No time Precisa de sangue novo No time Só um treinador Não vai resolver Nosso meio de campo Ali está horroroso Está horroroso Precisamos De reforços Urgente Beleza? Gurizada Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Lá também Diversas vezes Eu posto bastante coisa Por lá Arroba Marlon NTG Fechou? Abraço Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau